Bate o carvão! Ó! Tá vendo o carvão? Não esquenta! Você pode pegar com a mão! Tá vendo o Kogo King novo? Aí galera! E aí pessoal do Bag.com.br Eu, José Luiz Meu amigo, qual é o nosso nome? Filma um irmão aí velho! Lucas, Amazon, Roca Gil Gil da Bacaria Sague show Estamos aqui Pra um Egipto De novo É o cara, é o cara! Bate o carvão pra nós! Bate o carvão! Ó! Tá vendo o carvão? Não esquenta! Você pode pegar com a mão! Tá vendo o Kogo King novo? Aí galera! É isso aí! Estamos aqui fumando num Amazon Roca Tá? Um Amazon Fit Gold Com pratinho Pratinho Evolution galera! Sucesso aqui hein! Nós estamos... Masair é o momento! Nós estamos aqui no meio do deserto da Jordânia Na cidade de quem sabe? Cidade de Wadirã! No deserto de Wadirã! No meio do nada, totalmente esquecido do mundo aqui Sem internet, sem porra nenhuma Aí estamos fazendo um teste aqui no novo Kogo King De 24 que chegou pra gente ó! Carvão bom! Sensacional galera! Que é o carvão cúbico ó! Tá vendo? O Kogo King tinha um flat e tinha um cilíndrico até agora! Aí chegou o cúbico! Aí nós viemos aqui pro meio do deserto Num lugar inóspito Pra gravar essa review Estamos aqui com nossos amigos Chegou o Richan também da Masaya Chegou o Richan também da Masaya Brasil Nós estamos num hotel Aí tem a parte do Arguile A gente invadiu, fez a unidade pro pessoal Estamos aqui onde eles preparam os Arguiles Estamos testando o carvão Faz o que? Uns 10 minutos que a gente colocou? 15 minutos que o carvão praticamente está inteiro Fala Richan, dá umas palavrinhas pra nós aí Lembrando que a gente está com Le Momento Masaya Pra combinar com a cor do Arguile Tá vendo? Mas Richan, fala umas palavrinhas pra nós A gente colocou um adesivo aqui ó Se puder dar um zoom aqui ó Lembrando que toda a embalagem de Kogo King vem com adesivo Agora a gente mudou ó Keep calm and smoke a roca Fique de buenas e fume sua xicha E estamos aqui com o Mini Monstro galera da Amazon Mini Monster Amazon Fit Exatamente Amazon Fit Pra quem não conhece aí ó Um ótimo Arguile portátil Fácil de carregar pra onde for Do Brasil pra Jordânia Do Brasil pra Alemanha Da Alemanha pro mundo inteiro Jordânia Agora falam o que você achar do carvão aí vai Até então Gil vai Aqui ó galera ó Masaya Só escolta os sabores ó Sabores de Masaya É o que vocês querem fumar ó Tem coisa nova que não chegou ainda né Chiclete 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 com cereja Tá vindo muito bom essa aí Cereja Chiclete com canela galera ó Em breve pra vocês ver o Brasil Sensacional Uma ótima recepção da Masaya aí Em árabe Chufartan Chufartan galera Pra quem não conhece ó Chufartan 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 E tá vindo muito mais sabores aí Tá vindo mais sabores galera O carvão até agora O carvão tá extremamente aceso Não tá saindo muita cinza do carvão Tá Então Provavelmente O pessoal que começar a experimentar o novo Cocô King Vai continuar a fazer uso O carvão Tá O carvão tá O carvão tá bacana o calor não tá queimando Cês podem observar Cês podem observar Ó Uma assopradinha só ó Cê vê que o carvão ainda continua extremamente aceso A fumaça A fumaça tá bem densa Lembrando vocês que além do novo modelo a gente no mês de abril a gente viajou lá pra Indonésia e a gente pediu pro cara melhorar essa qualidade Então tá uma qualidade diferente do que a gente tinha Então quem considerava o abono ainda tá ainda melhor entendeu A nova fórmula até então a gente testou Não teve problema nenhum o carvão tá excelente O preço melhor Vem com adesivo diferente Qualidade melhor Pessoas mais bonitas te atendendo nas lojas do Brasil E com certeza a galera vai ficar surpresa com o Cocô King viu Cocô King, Amazon e Mazaya É bastante Tamo junto Do Brasil para o mundo inteiro Tamo junto É isso aí galera É isso aí galera